E aí 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 Essa aqui Eu vou lhe dar 50 reais Pra você deixar ela daquele jeito, bem limpinha, bem bonitinha Viu? Eu vou aqui que eu vou fazer uma oração Pra minha tia que Deus põe ela em um bom lugar Viu? Começa aí a jogar uma água aí O boto já viu KH dealing E aí Vem, vem daqui, vem daqui Com o bidigão Tá bom? Oi Vem, vem daqui Vem daqui! Vem daqui daqui!